Será que eu estou sendo realmente relevante? Será que eu estou chegando em algum lugar? Será que o que eu sou, o que eu faço, está gerando mudanças? Está gerando crescimento? Está impactando a vida de mais outras pessoas? Será que é o nível que eu poderia estar? Será que é o que Deus me chamou para fazer? Eu quero compartilhar para você o que, para mim, são seis grandes indicadores de relevância. Sal Família é um novo episódio de Criative-se Começando. Você pode, nesse ambiente, interagir com a gente, ser parte dessa mesa com o seu comentário, com a sua interação, com a sua contribuição, tanto no Spotify, no YouTube, no Insta, no TikTok, mandando aí o que está acontecendo com você enquanto você está ouvindo, enquanto você está assistindo. E hoje eu quero falar aqui mais sobre liderança nesse novo tipo de episódio do nosso podcast. Temos tido aqui sempre um novo convidado e, nesse episódio 36, nós temos um tipo de episódio inédito. Nós já tivemos aqui entrevistas de convidados, nós já tivemos aqui também um episódio temático onde eu converso com outras pessoas sobre o assunto e, hoje, nós temos um temático onde eu estou compartilhando diretamente com você e gostaria também de ter o seu feedback sobre esse novo tipo de episódio, tá? E eu quero conversar aqui hoje sobre relevância. Essa grande questão que, muitas vezes, a gente conversa, a gente sabe que popularidade não é relevância, que influência não é relevância, que resultado financeiro não é relevância, mas, às vezes, a gente não consegue medir quais são os indicadores. Eu quero compartilhar para você o que, para mim, são seis grandes indicadores de relevância. Então, vai aqui o primeiro indicador, tá? O primeiro indicador é se você, pessoalmente, está crescendo. Porque quem não está liderando a si mesmo não está sendo relevante. Por quê? Porque você está tropeçando na primeira tarefa de liderança, que é de liderar você mesmo. Como que eu sei se eu estou crescendo? É simples? Olha para um ano atrás. Qual era o seu gargalo? Qual era a sua dificuldade? Ah, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso fazer esse curso, eu preciso melhorar emocionalmente, eu preciso ser mais equilibrado, eu preciso melhorar também no meu relacionamento com as pessoas, eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. E você olha para um ano atrás, se você está no mesmo lugar, se você não cresce, se você não avança, a sua relevância está comprometida. Você crescer não é diretamente um significado de impactar a vida de outras pessoas, mas todo mundo ganha quando um líder cresce. Essa é uma palavra frequente de um grande líder que me inspira, o pastor Craig Rochelle, que é o diretor global também do maior evento de liderança do mundo, que é o Summit. Todo mundo ganha quando um líder cresce. Então, se você cresce pessoalmente, você é um líder chamado para influenciar onde você está, todos serão impactados com o seu crescimento. Aqui, o grande aspecto que você tem que buscar não é perfeição. Então, a frase é, foque no progresso e não na perfeição. Então, o primeiro indicador é se você está crescendo pessoalmente. O segundo indicador são as suas habilidades. O que você está fazendo com elas? Você tem habilidades, você tem dons, você tem facilidade para algo. Deus te fez de uma maneira única. Você vai perceber lá nas múltiplas inteligências de Howard Gardner que você tem um jeito específico que você foi formado. Talvez você tenha uma inteligência existencial, talvez você tenha uma inteligência linguística, talvez você teve grandes oportunidades que outros não tiveram. E a grande pergunta é o que você está fazendo com as suas habilidades. Eu tenho comigo algo muito forte, que a minha igreja, a minha comunidade, o lugar onde eu estou, a minha família, não pode ser carente daquilo que Deus me fez especialista. As minhas habilidades não são só para eu ganhar dinheiro. As minhas habilidades não são para eu chegar onde eu quero com os meus desejos e vontades e sonhos. As minhas habilidades são para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Se eu tenho uma habilidade com crianças, se eu tenho um dom para, de alguma forma, aconselhar pessoas, se eu sou bom em alguma coisa, eu preciso reverter isso em ajuda, em contribuição, em levar outras pessoas a crescerem comigo também. Então, se pergunte, o que você está fazendo com as suas habilidades? Segundo fator para você medir relevância. Terceira questão, multiplicação. É muito relevante esse tópico. Eu estou multiplicando o que Deus fez na minha vida, na vida de outras pessoas, de uma forma que eu estou formando outros líderes. A primeira coisa que eu faço, quando eu chego no ambiente, que eu começo a liderar, é quem pode ser o meu sucessor. Quem eu posso promover? Quem eu posso investir? Quem eu posso realmente conduzir ao crescimento? Você vai perceber na liderança de Jesus o maior líder que já existiu. Você vai ver que ele passou dois terços do seu tempo investindo em líderes, investindo nos discípulos. Ele fez dessa jornada de multiplicar liderança uma jornada séria. Se você tem uma empresa que roda bem, você tem um ministério que roda bem, você tem uma igreja que está indo bem, e você não tem ali pessoas que você está investindo para que ela possa fazer o que você está fazendo, talvez você esteja caindo na armadilha da comparação, do egoísmo, dos ciúmes. Isso é coisa de gente mal resolvida, sabe? Então, se você multiplica o que Deus colocou na sua vida, na vida de outra pessoa, com vistas a essa pessoa ser um sucessor, ser alguém que vai ser líder como você, isso é sinal de relevância. Quando eu olho, por exemplo, o Eleve, o ambiente que eu lidero, eu não quero apenas um auditório cheio, não quero apenas programas cheios, eu quero que líderes sejam formados naquele ambiente. Hoje, eu tenho a alegria de ver muitos líderes que foram jovens no Eleve, que foram líderes no Eleve, que hoje lideram ministérios de jovens, que hoje lideram igrejas, que hoje lideram empresas. Então, eu preciso multiplicar, e multiplicar é segundo a mesma espécie. Quem multiplica é relevante. Tem gente que nunca gravou um vídeo para o YouTube, tem uma rede social pacata, mas ele é alguém que é formador de líder, ele pega pesado, ele é intencional, ele vai para cima, e ele desenvolve as pessoas, ele ajuda as pessoas a encontrarem seus limites, suas travas. Esse é um líder extremamente relevante. Então, seja relevante investindo na vida de outras pessoas. Vou falar aqui agora do quarto indicador de relevância, a sua intencionalidade em fazer escola, a sua intencionalidade em ver o quadro completo, a sua intencionalidade de perseguir uma grande visão, e você não ser apenas absorvido por demandas urgentes. Então, na liderança, na gestão, você pode ser muito tentado a ser aquele líder que se preocupa apenas com o próximo desafio, o próximo evento, o próximo dia, a próxima reunião, o próximo produto, e você esquece o quadro completo. Na minha liderança no Eleve, por exemplo, eu tenho quatro cultos por semana, uma vigília por semana, mais um culto no domingo, eu tenho 30 semanas, Então, eu tenho muitos programas semanais. E esses programas por si só, para mantê-los, eu preciso de uma grande energia. E eu preciso empenhar ali muito esforço de liderança, de gestão, para que isso aconteça. Então, eu posso ser tentado a ter uma liderança de manutenção. Preste atenção. Deus não te chamou para uma liderança de manutenção, mas Deus te chamou para uma liderança de multiplicação. Por isso, você tem que ter o quê? Intencionalidade. Intencionalidade em ter uma planta. Você tem uma grande planta, você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha muitas igrejas que davam dor de cabeça para ele, ele tinha que mandar cartas inteiras alinhando o que aqueles caras estão fazendo errado, aqueles irmãos que tinham se convertido, e agora estava deixando tão rápido a palavra de Deus, e estava se degladiando entre uns e os outros, e ele, mesmo assim, ele não perde o quadro completo. Ele sabe que ele tinha que pregar o Evangelho em Roma, ele sabe que ele tinha que chegar em uma outra cidade, ele tinha uma visão que ele não se perdia na demanda do dia a dia. Então, cuidado. Cuidado para você não se perder gastando energia somente nas demandas do dia a dia, e você perde a sua intencionalidade em construir algo que é parte de uma grande visão, que vem de uma grande visão. quinto elemento, quinto indicador, se você está sendo relevante, você tem que ver os resultados diretos. Então, você está liderando em um ambiente e você tem que saber o que eu busco aqui como resultado. Então, o resultado aqui é alcançar mais pessoas, o resultado aqui é qual é o meu porquê. Isso vai me ajudar a sempre avaliar bem. E um bom líder, ele sabe olhar os números, ele sabe ver os dados, e ele consegue, então, ali, perceber o que ele precisa melhorar, se ele está chegando em algum lugar, se ele está encontrando os resultados de acordo com aquilo que ele está fazendo. É burrice você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se os resultados estão mostrando que você não está crescendo, que você não está avançando, e você continua fazendo a mesma coisa, você não está sendo inteligente na sua liderança, e você está deixando de ser relevante. Então, por exemplo, se eu lidero jovens numa igreja, o que se espera, basicamente, se espera que tenha pessoas novas alcançadas, então, que é frequencialmente, que essas pessoas que cheguem, elas tomem uma decisão, elas tomem um compromisso com Jesus, então, elas tomem uma decisão por Jesus, e elas não fiquem apenas nesse ambiente frequentando e apenas tendo comunhão, mas elas, então, decidam se batizar, depois que elas sirvam, que elas sejam voluntárias, que elas queiram conhecer a Deus e participem de um programa de discipulado e conhecer mais a Bíblia. Então, quando eu vou olhando esses objetivos, eu vou vendo quantas pessoas estão indo para cada nível maior. Isso me dá um sinal se a minha liderança está alcançando resultados. Líder não pode ter nem numerolatria, nem numerofobia. Ficar fascinado apenas com os números vai fazer o quê? Vai fazer você perder todos os outros aspectos que eu falei aqui, os outros quatro primeiros. Agora, você ter medo desses números e você se sentir pressionado e você fica instável emocionalmente, quando você percebe que as coisas não vão bem, isso mostra que você é incapaz de fazer as mudanças necessárias para que você tenha resultados diferentes. E também, impacto social. Eu gosto de pensar no impacto social, é assim, se eu sair do bairro que eu moro, qual é a diferença que faz? Se eu não for mais líder desse ambiente, nessa empresa, qual é a diferença que faz? Ou se essa organização que eu lidero não estivesse mais nessa cidade, qual seria a diferença? Se a sua igreja saísse da cidade onde você está, aquela cidade poderia continuar a sua vida normalmente, nem perceberia que aquela igreja saiu ou haveria algo ali, haveria um grande impacto se ela saísse de lá. Então, isso mostra qual é o impacto social, qual é a transformação social que a minha liderança gera. Quando uma igreja é relevante, ela tem um impacto social. O grande avivamento de atos fez com que as pessoas não passassem mais necessidades. todos eram supridos, porque havia generosidade. Então, houve um grande impacto social. Não tinha mais como tirar a igreja daquele ambiente e as pessoas não perceberem mais. Quando a igreja cresceu em Roma, quando a igreja primitiva começou a se estender entre os gentios, Roma era um império extremamente sanguinário. Então, os cristãos traziam aqui paz, eles traziam amor para aquelas comunidades, eles cuidavam das pessoas e aquilo chamava atenção e eles ganhavam então aquela comunidade. Se os cristãos saíssem daquele ambiente, daquelas cidades, logo seria percebido, porque eles transformavam aquele ambiente, eles temperavam, eles eram luz. É por isso que Jesus fala que nós somos sal, nós somos luz. Nós temos que ser o quê? Relevantes. Então, está aí seis indicadores para você avaliar constantemente se você tem sido relevante ou não. E eu quero terminar aqui falando uma máxima de relevância para você. Por que temos que alcançar as pessoas? Por que temos que fazer a diferença? Olha, a vida é curta. Você já pensou, por exemplo, como a vida passa rápida? Você que tem filhos, os meninos crescem e você fica assustado. Ontem eram bebês e hoje já estão grandes e você vai vendo coisas que aconteceram dez anos atrás. Ah, eu saí da faculdade, parece que foi ontem. Eita, parece que foi ontem, mas já passaram dez anos. Aí você vai vendo. Quando foi que você tirou a habilitação? Ah, você lembra lá do teste, parece que foi pouco tempo, mas você vai dar uma olhadinha lá e já passaram quase dez anos. Então, a vida é curta, a vida é temporária, você não vai ficar aqui para sempre. Sabe, você não pode estar em todos os lugares, você não pode fazer tudo. Então, você tem que administrar bem o tempo, você tem que fazer a diferença logo. Tem pessoas que você abraça hoje, que você não vai abraçar amanhã. Tem gente que você pode ajudar agora, amanhã pode ser tarde demais. Então, a vida é curta. Segundo, as pessoas importam. As pessoas são importantes. Não é só o que elas geram, não é só os resultados, elas são importantes. E, por último, a eternidade é real. Tudo o que fazemos tem impacto eterno. Seja relevante. Faça essa avaliação constante. Ao final de ciclos, quem sabe você precisa tirar um tempo para um retiro espiritual, um retiro para você pensar, e você vai ter ali um final de semana, uns dois, três dias, e você vai avaliar sinceramente. Eu estou chegando em algum lugar, está fazendo a diferença, está valendo a pena, que esses indicadores te ajudem, como tem me ajudado na minha liderança também. Que esses princípios te ajudaram. Comente também com a sua equipe, passe para a sua equipe também, se fez sentido para você. Criative-se. O extraordinário te aguardo. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca, marca o arroba criative-se underline podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim, você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio. O Criative-se